Pastor Panamira agora, estamos em duas grandes conferências, esse meu amigo pastor Alves Sato, homem de Deus, hoje começa o congresso de fúria, libertação e adoração da Igreja Magistro Bosa e já estamos unidos nesse projeto e amanhã inicia a conferência de missões da SDA, é um prazer e quero aqui saudar a todos e convidar aqui o nosso amado público Berense. Correto. Então, se estou a perceber, hoje vai acontecer mesmo o primeiro congresso de cura. Primeiro congresso. Congresso de cura, libertação e adoração, não é assim? Por parte da Igreja Batista, dono do Bosco. É isso. Você está lá na transmissão da Igreja Batista?